Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperem em vós Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal, para nos guiar Senhor, manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperem em vós Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar